O marketing tem uma história, a palavra marketing tem uma história, não sei se você está familiar com ela A palavra marketing, como é contado nas faculdades, ela tem uma história, certo? Primeiro tem a fase... Primeiro, a briga que o marketing sempre roubou um pouquinho de outra área Então a primeira área que o marketing rouba é do radialista Ali nos anos 40, 50, nos Estados Unidos Estados Unidos é a grande casa do marketing Então tudo que a gente faz de marketing no mundo é uma versão do que foi feito nos Estados Unidos Que está um século na frente em termos de negócio É muito importante a gente pensar isso, por quê? Às vezes no país a gente acha que a gente tem que fazer marketing de Estados Unidos E não, 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 a gente tem que fazer gestão dos anos 20 ou do século 19 Já era muito bom Muitas empresas não estão nem desenvolvidas o bastante como as empresas nos Estados Unidos estavam no século 19 Por exemplo, no século 19 os Estados Unidos já tinham uma Amazon com os trens, com os comboios Andando pra cima e pra baixo, distribuindo em catálogos Então, assim, a gente não tem isso ainda em muitos países Então é questão só da gente ver a relevância Mas qual que é a história do marketing? O marketing começa com alguém chegando desesperado por um radialista e falando Vende meu produto E o radialista entendia de jingles, entendia de arte, entendia de repetição de anúncios E ele, olha, se calhar eu sou a pessoa certa, tipo o Madman, talvez, eu sou a pessoa certa pra fazer isso Tinha ali o radialista e os ilustradores também Que faziam, não é, com as ilustrações lindas e tudo E aí eles assumem ali o compromisso, vão usar a arte deles pra vender E começam ali a arte da persuasão e tudo Depois, quando tá correndo tudo bem, há um departamentozinho ali do lado dos vendedores Que é dos marketings Olha, eles vão pegar a ideia do vendedor e transformar num cartaz bonito ou num jingle porreiro Isso evolui junto com a TV e começa a pegar o pessoal da TV E o pessoal da rádio da TV também tinha uma pessoa que tava ali que é o pesquisador Que fazia as pesquisas de audiência Ele fala, ó, em vez da gente lançar um produto e aqui quebrar a cabeça Por que a gente não traz essa pesquisa pro desenvolvimento? E o marketeer começa a ter uma rixa com os engenheiros Então é a fase que o marketeer também começa a entrar no pesquisa e desenvolvimento Época da Dupont, época da 3M, a gente tá entrando ali nos anos 70 Que os marketeers também começam a lançar carros horrorosos ou de grande sucesso Então os marketeers começam ali a mexer com os engenheiros Os engenheiros começam a ficar fulos da vida Eles não manjam nada Eu sei como faço meu produto bom Mas de repente o marketeer ouve o mercado e traz um produto relevante Começam a ter mais relevância A gente vai entrar nos anos 80, tudo Até que o marketeer começa a invadir a parte das finanças Porque as tendências dão dinheiro Então são a época dos grandes hits Então o marketeer tá ali na época que um bom marketeer sabe como lançar o próximo Michael Jackson E nos anos 80 começa tudo Então percebe, o marketeer sai do radialista pro videógrafo Do videógrafo passa pro desenvolvedor de produtos O desenvolvedor de produtos passa pro financeiro O marketing passa de departamento pra, como o Kotler coloca, gestão de marketing Transversal na empresa E o que que acontece nos anos 90? A gente, o marketeer invade o último departamento que faltava Que é do TI Então o marketeer vai entrar e vai começar a ver o RP E vai começar a ver ali que, olha, eu preciso de dados Eu tô comendo dados O marketeer come dados E os dados estão ali guardados dentro do RP ou do TI Então é hora que o marketeer começa a entrar no Big Data e tudo Nesse processo que a gente tava muito bem, obrigado Entrando dentro da empresa e abarcando a empresa com grandes, grandes orçamentos Aconteceu duas coisas A internet e uma crise financeira monumental Certo? A internet e a crise financeira monumental causou uma consequência Que é a quebra dos orçamentos Então, de repente, os anos dourados do marketing, da publicidade, do rádio, da TV acabaram Isso ali por 2008, 2009, certo? E de repente fica completamente distribuído por Facebook, Twitter, Instagram E é onde a gente tá mais ou menos vivendo agora É a consolidação A gente tá voltando da consolidação desses anos loucos que foram 2010 a 2020 E a gente até ri do pessoal que fala que a internet é uma novidade Não, já tem 20 anos Mas a questão é essa Então, o marketeer vai passando por esses departamentos E vai aprendendo a ouvir as pessoas A usar estatística A usar dados financeiros A fazer pesquisa Empresas grandes que precisam contratar talentos Começam a usar, por exemplo, o endomarketing Ou o marketing corporativo Pra chamar talentos Então, olha a responsabilidade que um departamento ganhou Se calhar o marketing no futuro Vai ser como eram as agências de publicidade Que eu tinha ali um psicólogo apoiando Que eu tinha um sociólogo Que eu tinha equipe de pesquisa Que hoje o marketeer tá sozinho É um departamento que tá... Você olha a chamada de emprego Você ri A pessoa precisa ser um designer gráfico Precisa ser um programador Precisa... Fogo Entendeu? Mas... É uma evolução, pai A gente tem que acompanhar isso Eu sou o chato do marketing Porque eu acho que o marketing tem uma capacidade muito grande De traduzir tribos Acho que, dentre todas as capacidades que o marketeer tem Ele, por essa ambivalência na nascença Ele tem a capacidade de traduzir do financeiro Pro vendedor, do vendedor pro TI Do TI pro RH Porque ele tem esse desafio na sua gênese Percebe? Que as outras áreas talvez não tiveram Tchau Tchau